A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos com a sua filha Se não trouxer o dinheiro da cista Ela estará morta Cheguinha Minha filha Minha filha Minha própria filha E tem mais Agora eu seria capaz de declarar a guerra nos Estados Unidos sozinho Outro dia eu matei uma enfermeira lá no hospital Chiquinha! Música 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 Música